Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um dos vídeos do Cássio. Vou mostrar pra vocês agora como que funciona o descompressor da Falcon, do comando da Falcon, tá pessoal? Eu fiz aqui algumas imagens, gravei o interior da... dentro ali da tampa do cabeçote da Falcon, fiz uma iluminação pessoal, diretamente no descompressor, filmando aqui a região aqui do balancinho do descompressor aqui, dos componentes, pra vocês entenderem como que funciona o descompressor do comando. Muita gente tem se perguntado, até alguns mecânicos também desconhecem o verdadeiro funcionamento, como que ele funciona o descompressor do comando de válvulas da Falcon. Então, vocês estão vendo umas imagens inéditas aqui, que é uma simulação pessoal ali do motor trabalhando normal e o descompressor filmado ali. O balancinho tudo belezinha pra vocês, pra tentar pessoal que já tem uma noção aí de mecânica, compreender como que funciona o descompressor pessoal, tá? Quem não tem muita noção vai ficar meio que sem entender, mas o pessoal que já tem uma noção vai entender legal. Aqui tá sem a válvula de admissão, eu retirei pra poder filmar, então nós estamos visualizando o cabeçote ali, seus componentes, o balancinho de escape, esse aqui que vocês estão vendo é o balancinho de escape direito. Vocês podem ver que ele tem essa parte a mais do que o outro balancinho de escape. Essa parte do balancinho, em alguns momentos que é acionado o descompressor, descompressor, ela acaba tendo atrito com esse componente do descompressor pessoal. Esse componente, ele é denominado como braço reversor ou comando ré, né? As Falcon 400i já é comando ré. Aí você tem uma interpretação, por que comando ré ou braço reversor? Eu vou explicar pra vocês também. Essa peça que vocês estão vendo aqui é a embreagem do comando, a carcaça dela. Por dentro tem uns roletinhos ali, como se fosse uma cremalheira, uma embreagem de partida, placa de partida. E funciona da mesma maneira. Então o motor, quando ele está funcionando normalmente, essa embreagem aqui, ela fica parada pessoal. Ela fica parada e o balancinho, ele trabalha encostando no comando normalmente. É que aqui, vocês estão vendo, eu tinha acabado de simular uma parada de motor. Então deixa eu explicar antes de começar a ficar filmando. Como eu já acabei de falar que aqui pessoal, é uma embreagem de partida, essa carcaça aqui. Se o motor rodar pra trás, ao contrário, como está acontecendo agora, se tiver algum, girar alguns graus, ela vai ter tração. Então, essa embreagem e o comando ré, esse braço reversor aqui, eles vão ter tração. Então, por que que eles têm essa tração? Bom, o motor rodando no sentido normal dele, já não tem a tração pessoal. Não tem essa tração. Ele vai rodar até encostar aqui no pininho aqui, tá? Ou em bolo. E vai ficar paradinho. Então, como que é acionado o descompressor? Ele é acionado dessa maneira pessoal. O motor quando ele gira, ele gira no sentido anti-horário, olhando ele do lado esquerdo. E quando você desliga o motor, ele para, ele gira alguns graus no sentido horário. Para provar para vocês que esse fenômeno acontece, eu vou colocar aqui um vídeo de uma gravação que eu tenho aqui, do motor assim que ele para, o giro que ele dá. Vamos tentar dar um play. E aqui, no vídeo. Olha só pessoal, então vocês estão vendo? Estou dando partida. Observe que quando ele para, ele gira em alguns graus no sentido horário. Olha lá. Motor. Agora eu vou dar uma partida. Assim que eu parar, ele vai girar no sentido horário um pouquinho. Tá vendo pessoal? Vocês viram certinho ali, né? Ele girando no sentido horário. Ao contrário da rotação do motor, que é no sentido anti-horário. Olha só de novo aqui. Para vocês verem, estou dando partidas. Antes de parar, ele gira no sentido horário um pouquinho, alguns graus. Isso faz pessoal, com que o comando seja acionado. O descompressor aqui, esse braço reversor, seja acionado e ele acaba andando. Na hora que ele anda um pouquinho, ele ergue essa parte aqui, do balancinho. E o motor para, o balancinho fica apoiado aqui. E automaticamente, ele abre um pouquinho a válvula de escape. Essa válvula que ele apoia nela aqui. E assim que você dá partida, o motor vai girar. Ele vai, e o balancinho aqui, ele vai subir mais alto do que o próprio braço reversor aqui. E o braço reversor vai voltar na posição normal dele. Ele tem que ficar. Então, vamos tentar filmar aqui. Olha lá. Vamos filmando. Deixa eu ver aqui. O motor está trabalhando aqui. Normal pessoal. Você vê que, esse comando ré, ele se ajusta. Assim que ele, o pininho desse, da carcaça. Ela pega atrás do pininho aqui, que ajusta aqui o descompressor, ele para. E o motor trabalha normalmente. Sem descompressão nenhuma. Ele não gira nesse sentido de rotação. Mas assim que o motor para, olha lá, ele girou alguns graus pessoal. Ele simulou que parei o motor. Ele girou um pouquinho para trás aqui. Ele ergueu o balancinho aqui, essa parte do balancinho. A válvula de escape acabou abrindo um pouquinho. E isso daí vai dar uma descompressão, deixando mais leve a partida. Que o descompressor funciona apenas para deixar a partida mais leve. Para não estar pesado o motor de partida. E assim que você dá partida. Você vai ver que o balancinho aqui, observe, ele está mais alto. Então, ele, porque ele está acionando um pouquinho a válvula de escape. Aí o comando vai girar. E aqui o braço reversor vai voltar. A hora que subir pelo ressalto, ele vai voltar. Por quê? O ressalto é maior que ele. Aí ele volta e para ali. Eu acho que essa explicação deu para compreender bem como funciona o descompressor. O que ele faz. E ele só funciona quando para o motor. E o motor gira alguns graus no seu sentido contrário. Aí é onde aciona o braço reversor aqui. Como eu já expliquei. E o balancinho vai acabar subindo um pouquinho. Abrindo um pouquinho a válvula de escape. E olhem lá pessoal. Simulei a partida. Olha o balancinho aqui. Como ele está um pouco mais alto. Olha lá. Ele só vai encostar no comando. Lá na hora que estiver no ponto mais alto dele. Aí volta. O braço reversor volta ali. E a hora que encontra uma resistência por causa da molinha. Ele para lá. Para trás ele vai. No sentido contrário do motor tem tração. No sentido que não é o contrário. Olha lá. Ele vai voltar ao normal e vai parar ali. Então é só estudar isso daí pessoal. Assim que você desliga o motor. O motor gira um pouquinho no seu sentido anti-horário. Horário quer dizer. E acaba fazendo a descompressão. Abrindo um pouquinho a válvula de escape. Olhem lá. Olhem lá. Observe. Aqui está. A simulação já está feita aqui. Nessa parte. Vamos ver aqui. O motor está rodando normal. Não. Ainda não. E aqui ele já está descompressionado. Deixa eu ver essa parte da filmagem aqui. O motor roda normal. Funciona como se estivesse trabalhando normal. Aí eu desliguei. Desliguei o motor. Ele girou um pouquinho ao contrário. Aí ele levantou o balancinho aqui. Que abriu um pouquinho a válvula de escape. Bem pouquinho. Aí a hora que eu vou dar partida. Vamos acompanhar. O balancinho está mais alto aqui. Acionando a válvula de escape. Um pouquinho. É muito pouca coisa pessoal. Tá. Mas ele só vai. Ele continua ali acionado. A hora que o comando em sua parte mais alta passa. Ele libera o reversor. Olha lá. Liberou o reversor. Vai ficar paradinho ali. E aí não tem mais descompressão. Só vai ter descompressão. Pondo desligar novamente o motor. Vamos ver novamente. Vamos ver se eu pego o detalhe do vídeo. Nessa parte outra vez. Olha lá. Eu desliguei e girou um pouquinho ao contrário. O motor. Aí eu vou dar partida. O balancinho aqui. Ele fica acionando lá a válvula de escape. Deixando ela um pouquinho aberta. E a hora que ele pegar na parte mais alta do ressalto. Ele vai liberar a embreagem e o reversor. Que vão voltar para a sua posição. Tá vendo? A posição lá. Fica quietinha lá. Porque isso aqui é uma embreagem unidirecional. Pra esse lado ela não traciona. O reversor traciona bem pouquinho. Quando não oferece resistência nenhuma. A partir de quando tiver uma resistência. Ela já não vai girar. No caso a resistência. É o pininho aqui. Aí. Pra trás. Ela roda normal. Porque tem tração. Olha lá. Desliguei o motor. O balancinho ficou um pouquinho acionado. Descendo a válvula de escape um pouco aberta. Deu descompressão. Nessa parte do ressalto mais alto. Liberou aqui a embreagem do descompressor. E é assim pessoal. É isso aí. O grande detalhe disso tudo. É que se você sabe que o descompressor é acionado. Na hora que você desliga o motor. E na hora que o motor. O eixo gira alguns graus. No seu sentido contrário. Ao de funcionamento. Se você estiver regulando a válvula. Principalmente essa válvula do lado direito. E vou ajustar o ponto. E girar a chave lá no virabrequim. No seu sentido horário. Você vai acionar o descompressor. E a regulagem vai ficar mal feita. Quando você ligar o motor. Vai ficar batendo. O balancinho vai ficar. Vai ficar solto. Como válvula solta. Por que? Porque no momento que você regulou. Estava com o descompressor acionado. Então nunca gire. A chave ao regular o horário. Você vai girar aí no sentido anti-horário. Visto ali pelo lado da chave. Você vai girar aí no sentido anti-horário. Até você ver o ponto na marquinha lá. E fará a regulagem de válvula. Se você girar a chave no sentido horário. Para voltar o ponto. Por exemplo. Ah, passou do ponto. Vou voltar o ponto ali. Você vai estar acionando o descompressor. Você vai regular e vai ficar batendo válvula quando ligar a moto. Entendeu? Ou se você regulou. Aí você. Tipo. Ah, vou conferir. Aí você vai. Ah, passou um pouquinho do ponto. Você gira para trás. Na hora que você olhar o balancinho. Ele vai estar. Como se tivesse com a válvula presa. É uma falsa impressão. Que a válvula vai estar presa. Porque você girou ao contrário. O virabrequinha. Acionou o descompressor. Pessoal. Acho que é só isso. Espero que vocês tenham entendido. O que eu expliquei. Se tiver dúvida. Analise bem o vídeo. Que vocês vão entender. Melhor. Então é outro detalhe aqui. É que esse pininho aqui. Onde vai aquela molinha. Ele tem uma altura certa. Ele tem uma pressão certa. E se você colocar a molinha disqueiro. Molinha mais forte. Para achar que vai interferir. Vai funcionar melhor. Você está completamente enganado. Você vai prejudicar o funcionamento do descompressor. E a maioria das vezes. Que dá problema aqui. É relacionado a esse pininho aqui. Tá pessoal. As vezes ele enruste. As vezes ele desce lá. Por muito uso. Ou uma sujeirinha que entrou aqui. E acaba que o. O descompressor fica acionando. Entendeu. Porque ele precisa parar aqui nessa molinha. Quando o motor está funcionando normal. A embreagem. Ela tem que ficar parada. Para o comando não ter a descompressão. Quando roda. E tem o giro para trás. Que ele é acionado. Aqui eu vou mostrar umas filmagens. Eu rodando ele para trás aqui. No sentido do motor contrário do motor. Entendeu. Vocês olhem aqui. No ressaltinho. Ele passa. Ele tem um. É um ângulo aqui. Olha só. Ele tem um ângulozinho. Para passar na molinha. Desse lado aqui não tem. É reto. Olha só. É justamente para isso. Para ele passar ali. Se o motor girar para trás. E girando para frente ali. Vai ficar paradinho ali. Entendeu pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Nunca ninguém explicou. Como que funciona. Um descompressor de Falcon. Eu espero que eu tenha explicado de maneira. A que vocês tenham entendido. Tá bom pessoal. É mais um dos vídeos do Cássio. Valeu galera.